Essa aqui é a Mel, nossa cachorrinha, chegou aqui em casa dia 16 de junho passado. A Melzinha tem uma história triste, ela foi muito maltratada, foi abandonada e chegou pra mim aqui dois dias depois de ter sido operada, tirou toda a cadeia mamária e já foi feita a castração também. Ela chegou muito assustada, não fazia as necessidades no lugar certo, no tapetinho. A situação foi tão difícil que chegou um momento em que nós não sabíamos mais o que fazer. Foi quando o Rafael, nós chamamos o Rafael e ele veio, nos deu ótimas dicas e aí nós começamos a colocar em prática e as coisas foram mudando. E agora ela tá mudando bastante, a gente tem seguido as dicas, né? E já conseguimos fazer com que ela faça as necessidades no tapetinho. Ela ainda não vai sozinha, mas a gente coloca lá, ela faz um xixizinho. E aí a gente abre a porta, ela vem, então ela tá começando a entender, né? O que pra nós é um progresso incrível. Nós estamos bem felizes, assim, com o rumo que o Rafael deu pra vidinha dela, né? Ela tá sendo muito... tá tendo uma evolução bem grande, tá sendo muito legal.